Salve, Stalkers! Bem-vindo à primeira gameplay de Last Day on Anthem. Bom, a ideia do jogo é bacana. É um jogo para dispositivos móveis. Um pouco da história do jogo. Em 2027 teve uma infecção no mundo, onde dizimou praticamente 90% da população, 80%. E esses mortos com essa infecção acabaram virando zumbi. Então aqueles que sobreviveram conseguiram naturalmente ser imune à infecção. E a história do jogo se baseia nisso. Eles tem que sobreviver, eles criam a base, tem que explorar e conseguir recursos e ir avançando. Na primeira parte vamos criar o personagem. Criar uma personagem feminina. Google Play. Esse vai ser o primeiro dia. Vamos fazer uma série em dias. Cada vídeo vai ser um dia, entendeu? Então vamos lá. Hoje é dia 1. Vamos fazer a construção da base e explicar um pouco sobre o assunto do jogo, né? A temática do jogo. O jogo é isso. Tem talismétrica. Personagem. Botões de controlar. Soco. Eu de pegar glutes. Aqui. Espolios. Espolios escondidos. Tem isso. A gente tem que explorar e ver as caixas e tudo para conseguir recursos. Ah. A picape velha tinha sucata metálica. Corda. Uma roupa. Um pacão aqui. Um cutelo. Beleza. Pegamos tudo aqui. A gente vai no... A gente vai no inventário. E aqui. Isso. Água. Para que a gente... O jogo tem sistema de fome e sede. Tem que ficar de olho nisso. Porque se um zerar, você vai começar a perder life. Show. Essa é a primeira área. É para a gente criar... Nossa base. Beleza. Então... Esse vai ser o nosso primeiro zumbiq. Até frutinhas ajudam a tratar os arranhões. Quando a gente se fere, a gente come ou usa kits de primeiros socorros. Opa. Pegar tudo. Ele nos ajuda a recuperar a vida. A gente tem que pegar recursos. Vamos fazer uma picareta com uma machadinha de madeira ou pedra. Madeira e pedra. Tá. Tem um zumbi. Tem um mini mapa. Tem um zumbi lá dentro. A gente tem que acabar com ele. Como não dá para pegar ele por trás. Beleza. O dano nos zumbis são bem maiores quando a gente pega eles por trás. A gente vai tentar pegar eles. Vamos tentar pegar a maioria. Essa primeira parte a gente vai limpar essa área. Então vamos... Procurar logo... Procurar logo... Procurar logo eles. Limpar e depois a gente não precisa se preocupar mais. Pode lutear eles. Pegar tudo. Aqui. Recolher recursos. Posso usar fibra e corda para fazer uma mochila. Fibra e corda. Aqui são os projetos. São todos os projetos que a gente vai poder desbloquear para passar de níveis. Primeiro nível. A gente vai criar isso. A gente tem que usar esses pontos aqui para desbloquear. Vou colocar um aqui. Produto de lança disponível. Preciso de 3 madeiras para fazer essa lança. Ok. Vamos continuar. Vou pegar mais zumbi por aqui. Vou ver se eu pego ele por trás. Ah. Ele me viu. Beleza. Montamos. Pegamos tudo. Eu acho que não tem mais zumbi. Então... Vamos montar a nossa base agora. Ah. Os animais. A gente precisa pegar eles por trás. Ataque furtivamente. Se eu chegar... Passar roteiramente por trás. O inimigo não... Não vai ver. Não pode nos ver. Beleza. Precisamos de corda. E fibra para... Fazer mochila. A mochila desbloqueia no próximo nível. A gente vai pegando recurso. Matando bicho. A gente... Opa. Essa barra inferior. Azul embaixo. A nossa... Onde fica a nossa... A nossa barra de experiência. Hum... Ok. Matamos o veado aqui. Pegar tudo. Posso criar? Posso. Ah. Infelizmente o... O inventário está cheio. É... Vou colocar aqui. Pronto. E eu posso usar. Encher a vida. Vamos criar... Vamos criar machadinha. A machadinha a gente pode... Pegar mais madeira. Deixar nas árvores. E criar... A machadinha. Para pegar... Para pegar as pedras. Ninguém passa a área. Boa. Passamos de nível. Aqui. Se for desbloqueado. E temos três pontos. A gente tem que escolher. Então vamos escolher logo esse. Preciso de comida. Vamos fazer a O. Tudo bem. A gente não... Ah. Acabou os pontos. Ah. Foi mal. A gente vai passar rapidinho aqui. É só lutear. Pegar os recursos. É... O que precisa para fazer a... Precisa de um ponto ainda. Obrigado. Ah. Tem... Tem coisas aqui para a gente... Temos comida aqui. Nesse abrigo. Para a nossa base. É o rádio. E... Encontrar esses recursos. Tá. Aqui é a bancada de armeiro. Acho que é onde a gente pode... Pode consertar as armas. Reparar as armas. E aqui é a nossa botinha. A gente precisa da moto para poder... Ir para locais muito longe. Aqui é o baú. Tem algumas coisas aqui. Vandagem. Rata. Rata. Ufa. Vou tentar consertar logo a rádio. Não. Preciso. Porra. Tem circuitos. Transistores. Transistores. A cinco. Vai ficar voltando a cinco. Três então. Fez a primeira parte. Precisamos de três madeiras. Vamos coletar aqui. Posso colocar no modo automático. Ele vai coletar tudo para mim. Tem um botão aqui ó. Quanto inferior esquerdo. Vai pegando tudo que tiver perto dele. Se tivesse a picareta ele tinha pegado isso aqui. Então. Vamos terminar de pegar os recursos. Vamos terminar de pegar os recursos. A lança. Guardar esses aqui. Esses outros recursos. Tá. Vamos tentar fazer a picareta agora. Preciso de recurso. Guardei né. Pronto. Guardar o resto. Preciso da bolsa né. Preciso para fazer a bolsa. Um. Duas cordas. Três tipos. A gente cria a bolsa. Já temos mais. Uns slots disponíveis. Beleza então. Vamos continuar pegando recursos. Vamos pegar as frutinhas. Vamos tentar. Vamos tentar limpar tudo aqui. Quero fazer uma base bem grande. Ah. Na criação da sua base. Você tem que tomar cuidado. No centro da sua base. Você tem que deixar. Os bens mais valiosos. Caso você. Queira fazer uma base grande. Entendeu? Nossa. Eu vou pegar muito esses jogantes. Vou tentar trazer alguém aqui. Vamos ver se a gente consegue. Criar um clã aqui também. Haha. Haha. Um. 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 Tem muitos locais por aí, tem posto de gasolina, tem florestas, tem locais de rochas, tem bunker também, tem muita coisa aqui, então a gente vai explorar junto, certo? Fiz quando aparecem alguns monstros indo pra salvar a taquata, e a gente tem tudo, vamos continuar. Eu vou tentar fazer isso em off, na próxima episódio a gente vai explorar fora dessa área. Então foi isso pessoal, se vocês gostaram deixe aquele like, comentem o que acharam do jogo, se vocês querem essa gameplay aqui no nosso canal, e caso vocês querem me ajudar financeiramente, links na descrição, valeu!